Música Olá noturnos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Night, pra quem não me conhece, trazendo mais um vídeo do Viral Quest Esse aqui é insano, esse vídeo aqui é insano Como sobreviver ao The Wake Cara, você já imaginou, já pensou como você escaparia do The Wake? Espero que eu tenha falado certo, The Wake, né? Eu acho que é The Wake se fala, não sei, não lembro, né? Enfim Então é do Viral Quest, tá pessoal? Então é isso aí, vamos embora Comente aqui embaixo, o que vocês acham do The Wake? Não vai ser falha isso certo, vamos ver o que ele vai falar aí Acho que é The Wake mesmo Nossa, eu falei errado The Wake Acho que eu já reagi Ah hum The Wake Sim Hum Verificar quais são as suas habilidades e por aí tentar achar alguma fraqueza. Neste caso, vamos ver quem é The Rake, ver quais são as suas habilidades e por fim, explorar as suas possíveis fraquezas. E em cima disso, fazer um guia de sobrevivência a essa criatura tão tenebrosa. Um guia de sobrevivência. Fazendo aparições irregulares. Aparentemente, isso serve para deixar a carne mais saborosa para a Rake. E fazer isso demanda um certo nível de inteligência. Quando alguém vê o The Rake pela primeira vez, ele vai deixá-lo ir embora. Para assim dar uma falsa sensação de segurança. A pessoa vai até mesmo achar que está ficando louca. Mas na verdade, essa pessoa não percebeu que a criatura estava a seguindo até em casa. E agora, ele sabe onde ela mora. Depois disso, a pessoa vai dormir. Mas vai acordar no meio da noite com um incômodo. Algo sinistro a fez acordar. E mal sabe ela que a tal coisa está sentada nos pés da cama. Não faz nada. Apenas fica a encarando com seus olhos negros. Como se você estivesse encarando um abismo. E o abismo estivesse te encarando de volta. Depois, The Rake vai simplesmente embora. E após isso, começa a fazer as famosas aparições. Em cantos escuros. Em cima de árvores. Na janela. Não importa se é um prédio ou não. Afinal, ele consegue escalar paredes. Cara, então ele fica brincando com a comida. E no final disso tudo, a pessoa tem duas saídas. Ou ela mesma tirar a sua vida. Ou o The Rake fazer isso por ela. Agora que sabemos mais ou menos o comportamento do The Rake. Vamos agora ver quais são as suas habilidades físicas. Força sobre-humana. The Rake possui força além da do ser humano. Então um combate corpo a corpo. Pelo menos sozinho. Está fora de questão. Em vulnerabilidade. Ele é invulnerável a meios convencionais. Como armas de fogo convencionais. Ou ataques físicos normais. É como um indigo. Uma escupeta, por exemplo, pode afastá-lo. Regeneração. Ele pode se recuperar de feridas não citares. Porém, se alguma parte importante do corpo dele for ferida. Como por exemplo, a cabeça. Então, ele morreria. Teletransporte. Pode se teleportar em curtas distâncias. Mas só pode fazer isso em quantidades limitadas de vezes. Pois ele se cansa a cada vez que usa. Agilidade sobre-humana. Pode se mover muito mais rápido que um ser humano. Sendo muito difícil acertá-lo com um tiro ou algo do tipo. Escalada adesiva. Ele pode grudar nas paredes como um inseto. Podendo até mesmo ficar em tetos. E isso pode ser um problema. Não, não é impossível. Mas... Possui garras afiadas capazes de cortar até metal. E contra ele. Seria muito complicado. Com essas características, já podemos montar as possíveis formas de se derrotar o The Rake. Primeiramente, o The Rake não é imortal. Então, há uma forma de matá-lo. Só que, além de métodos normais não fazerem efeito. Ele ainda pode se regenerar. Então, matá-lo é possível. Mas muito difícil. É isso que eu tô falando. O recomendável é realizar ataques a longa distância. E nunca sozinho. Sozinho. Porque as suas chances de vencer The Rake sozinho são mínimas. Quase nulas. Então tenha pelo menos mais duas pessoas ao seu lado. O ataque surpresa é importante. Pois assim não iria dar tempo do The Rake fugir ou atacar. Porém, convenhamos que é mais fácil ele te encontrar do que você o encontrar. Se armas não podem feri-lo, o que pode? A regeneração do The Rake não pode recuperá-lo de danos fatais. E ele é invulnerável a armas normais. Porém, não há ataques massivos. Ou ao que praticamente toda criatura sobrenatural é fraca. A prata. Uma adaga de prata pode feri-lo. Mas seria ainda melhor balas de prata. Pois assim você poderia manter a longa distância. Só que você teria um desafio ainda maior. Acertá-lo. Pois balas de prata não são nem um pouco baratas. Então desperdiçá-las nunca é bom. Mas a prata não é o único método. Mas por que a prata? Ataques massivos também podem funcionar. Como por exemplo, explosivos. Que junta as chamas com uma poderosa onda de choque. Até uma simples granada pode ferir o The Rake. Mas dependendo de onde for, não vai matá-lo. Então teria que ser uma grande explosão para acabar com ele de vez. Isso é apenas uma hipótese. Mas se o Rake tiver uma fisiologia semelhante à dos Wendigos, então as chamas também poderiam exterminá-lo. Agora, supondo que você não tenha uma adaga de prata. Tampouco balas de prata. O que faria? Primeiramente, evite andar por matas fechadas. Principalmente durante a noite. Porque é quando The Rake se torna mais ativo. Se você mora em um lugar rodeado por florestas, nunca ande por elas durante a noite. Nem mesmo olhe para elas. Porque se The Rake te perceber, já era. Ele vai começar a te seguir onde quer que você vá. E apenas você vai percebê-lo. Por isso vão achar que você está ficando louco. Até o ponto que você mesmo vai achar isso. Mas ele, ao contrário do que muitos pensam, não é um espectro, nem um espírito. Ele é uma criatura física. Muito forte e resistente. Mas física. Capaz de levar dano ou ser presa. Se você conseguir antecipar a aparição de The Rake na sua casa, você pode tentar atordoá-lo de alguma forma. Não é garantia. Mas a essa altura, você está totalmente à mercê da sorte. Então, por que não tentar? Então, se você não tiver alguma arma que possa ferir o The Rake, tudo o que você pode fazer é evitá-lo. E se ele te ver e você não puder se defender, as suas chances de sobrevivência são mínimas. Para não dizer... Nenhuma. Caralho. Então, né? Seria bem difícil, na real. Seria bem difícil... Matá-lo. Não é impossível, mas seria bem difícil. Eu só não entendi a questão da prata. Se alguém souber aí, por favor, comente aqui embaixo. Porque eu realmente não sei, galera. Em relação à prata. Por que a prata fere mais do que a bala normal? Será que ela tem mais potência? Ou mais, sei lá, mais força no impacto? Comente aqui, tá? Quero saber. Mas eu acho que não... Sei lá. Não faria sentido. Porque a faca seria praticamente a faca igual a faca normal. Mas o que a prata tem de especial para chegar a ferir mesmo o The Rake? Comente aqui. Não The Rake como outras criaturas, como ele falou, né? E eu lembro que a prata, eu acho que usava para... Eu já ouvi a história que a prata usava para ferir ou matar o vampiro. Matar o vampiro, né? A gente sempre vê isso em filme. De que a prata serve para matar o vampiro. Então, você aceitando o tiro na cabeça com a bala de prata mata o vampiro. Eu já vi muito isso no filme Blade. Então, eu cheguei a me lembrar disso, dessa informação. Mas não sei para que serve. Por que a prata é melhor do que a bala normal? Comente aqui embaixo. Quero saber, tá bom? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um react. Comente aqui embaixo a sua opinião. Você acha que conseguiria sobreviver ao The Rake? Rapaz, eu, do jeito que sou medroso, não conseguiria. Tá? Mas você, conseguiria? Comente aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Não esquece de comentar, tá bom? Forte abraço. Aquele abração do Night. Forte abraço. Até amanhã, tá? Até amanhã. Já falei aquele abraço três vezes, né? Aquele abraço.